Mais uma, mais uma pros apaixonados, na de soferinho Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter uma briga, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se você não foi sofrível, coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurada, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, casando na igreja Não vai ser pendurada, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Ainda sinto o cheiro do seu perfume O estourado de Subaúma Bairra Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Garçom Desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala a mão Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Ninho Music O estourado de sua alma banha A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala a mão Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele indicar Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei Que suas amigas Estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando A toa Porque vai borrar O primeiro gole Que você tomar Quando o ferinha Começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora quando eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Foi balde Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Foi balde Foi balde Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Fala que é pra te buscar 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 Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro Julio, eu me convoco a Salvador, tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Na adição Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio mais ou não, ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo o que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Saio mais ou não, ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo o que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gamado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era só um momento O que era pra ser só um logo assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou gamado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho, show, véi Sucesso Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje dois sozinho Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje dois sozinhos Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar No peito uma batida Festa no tambor Os corpos se encontram Dançam com fervor Dançam com fervor O baixo pulsante A alma vibrar O funk falando de amor Não dá pra resistir Não tem receita Não tem receita É só se deixar levar Pela magia Nesse ritmo Contagiante As luzes tremulam Refletem paixão O funk falando de amor É pura emoção É pura emoção No compasso da batida O coração a pulsar O funk falando de amor É pra se apaixonar O ritmo envolvente Não dá pra controlar Batida do coração O funk em alto astral O funk em alto astral O funk em alto astral Partida, festa no tambor Os corpos se encontram, dançam com fervor O baixo pulsante, a alma vibrar O funk falando de amor, não dá pra resistir Não tem receita, é só se deixar levar Pela magia, nesse ritmo contagiante As luzes tremulam, refletem paixão O funk falando de amor, é pura emoção No compasso da batida, o coração a pulsar O funk falando de amor, é pra se apaixonar O ritmo envolvente, não dá pra controlar Batida do coração O funk em alto astral O funk em alto astral Oh, 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 oh No calor dos nossos corpos, eu sinto a chama arder Cada toque é uma poesia, que o coração quer dizer Na luz do luar brilhante, dançamos lado a lado Essa blusa é essa estrela, nesse sonho encantado Nosso amor sem fim, contado Nosso amor sem fim, compartilhando essa paixão Juntos até o amanhecer, é o nosso coração É o nosso coração O amor dos nossos corpos, eu sinto a chama arder Cada toque é uma poesia, que o coração quer dizer Na luz do luar brilhante, dançamos lado a lado Essa blusa é essa estrela, nesse sonho encantado Nosso amor sem fim, contado Nosso amor sem fim, compartilhando essa paixão Juntos até o amanhecer, é o nosso coração É o nosso coração ... O, 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 o... Ah, som das ondas do mar Eu me perco no seu olhar No ritmo dessa canção Seu amor me faz flutuar Cantamos juntos na brisa, sentindo a paixão crescer E no balanço dessa melodia, vamos viver e reviver Nossos corações batendo em sintonia, dançamos ao som da poesia Ondas de amor a nos guiar, nossa música brasileira romântica a tocar Nossos corações batendo em sintonia, dançamos ao som da poesia Ondas de amor a nos guiar, nossa música brasileira romântica a tocar Som das ondas do mar, eu me perco no seu olhar No ritmo dessa canção, seu amor me faz flutuar Cantamos juntos na brisa, sentindo a paixão crescer E no balanço dessa melodia, vamos viver e reviver Nossos corações batendo em sintonia, dançamos ao som da poesia Ondas de amor a nos guiar, nossa música brasileira romântica a tocar Nossos corações batendo em sintonia, dançamos ao som da poesia Ondas de amor a nos guiar, nossa música brasileira romântica a tocar Nossos corações batendo em sintonia, dançamos ao som da poesia Um dos leves que estáindo, nunca é um alimento das Kum ou deuseum E noasty em sintonia, dançamos ao som da poesia E que é uma música brasileira romântica a tocar Nossos corações batendo em sintonia, dançaram a tocar E que é uma história dasancesa, das植á이랑 romântica a tocar E que é uma música brasileira romântica, dançam-se E que são为 outras pessoas bistашias E que é uma música характерu E que foram um as políticasホ Investigязantes Música 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 Música